Eu sou jungle, mano, mas eu tô metendo a cara de suporte aqui na solo aqui mesmo. Aquilo também, se alguém picar o brand, eu bani o brand, acabou pra mim, eu vou ter que fazer pop suporte. Vamos ver. Não. Só sei brand. Vai dar bom. Vai dar bom, confesso. Confiando o brandola. Vai me encerrar. Ih. Quase picaram o meu brand. O mid do meu time queria picar o brand. O cara lá do outro lado quase picou o brand. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Confia. Vou carregar. Mas esse é troll. Mais uma vitória, eu entro na MD3. O Kong tá muito broken. Ele tomou uma nerfadinha, mas mesmo assim, ele ainda tá broken. Essa porra dele poder ultar duas vezes e o clone dele ultar junto, pelo amor de Deus. Bora ver, os caras não estão confiando no brand não. Pô, Levi, eu levo de boa, brother. Eu não esquento a cabeça com essa parada, não. Vira e mexe, aparece os malucos aí, com perfil fake. Manda um salve pro Deide Costa. Manda um salve pra oficina do meu pai, de caminhão. Tô mais turbando. Eu levo de boa, mano. Só se o cara ficar trolando muito no chat, ficar falando muita merda, infernizando principalmente o restante da galera que tá no chat aí. Aí eu vou e dou ban. Mas fora isso, eu levo de boa. A não ser que eu esteja tiltado no jogo. Se eu tiver tiltado no jogo, aí fodeu. É, isso aí mesmo, se masturbo, essa porra mesmo. Falei que tô masturbando, não é? Se masturbo. Apareceu, apareceu uns dois hoje aí já. Mas aí tu leva de boa, leva na brincadeira, aí o cara até desiste. Pô, uma vez a gente tava fazendo uma live, eu acho que era o Júnior que tava fazendo. Ele tava fazendo aqui no Facebook e eu tava fazendo no YouTube. Os caras criaram um fake, criaram um fake na... Como se fosse uma mulher. Ficaram, oi... Era alguém que conhecia ele, porque chamou ele pelo nome dele. Fala, lembra de mim? A gente se conheceu no Tinder. Deu match no Tinder, não sei o que. É foda, o maluco é casado, né? A gente tá contra um V, agradecer um bardo. Eu acho que o bardo tá, tá away. Para de ficar me pingando, faz teu farm aí, porra. O bardo tá seco atrás de mim, ó. Caralho, Jim. Ah, flechou pra esconder o corpo. Tá cego, porra. Mano, como é que eu não acertei esse? E os caras, porra, tão me dando o kill. Tão deixando eu gostar da partida. E meu ADC não tava levando muita fé no meu brand, não. O Nocturne tá de suporte. O bardo deve ter abandonado. Me inspira. Ah, não precisava nem ter lutado, cara. Pra que tu abriu o ult? Segura o brandola. Tchau, 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 tchau. Trolei, trolei agora. Trolei não. Stunei o bardo, lutei. Foda-se o Kong, é muito broken, cara. O cara, como é que pode lutar duas vezes e o clone dele lutar junto com ele? Isso é muito broken. Só agradece, Fih. Só agradece. Uso, acabei de usar, tu viu? Uso, acabei de usar, tu viu? Fih. Uso, acabei de usar. Uso, acabei de usar. Uso, acabei de usar, tu vim. Roubou, tá de sacanagem, velho Agora cobra essa porra toda aí Um ano pra fazer a porra do Baron Chegou na hora de esmaitar Faz uma dessa Acontece, errar o esmite é normal Só leva todo mundo Leva todo mundo, leva todo mundo Isso Falei pra confiar Confiar no brendola, mané Parecendo um velho com essa tosse Só agradece, fiz, só agradece Ainda peguei aqui, a passiva é foda Pô, Garen Soup eu nunca fiz não, hein Só agradece, fiz, só agradece Como assim não confia no meu brendola, mano Porra Porra, confia no meu brendola Falei pra confiar Mais um Szinho de brand Mais um Szinho de brand O maluco tá rindo, ó O maluco tá rindo, ó E aí E aí E aí